Você poderia me responder por que a PEC não passou na comissão? Não houve alteração, não. Você é da imprensa, sabe. É porque o ministro Barroso foi pra dentro do parlamento, reuniu-se com vários presidentes e líderes partidários e no dia seguinte a maioria dessas autoridades passaram a trocar os integrados da comissão e trocar pra votar gente pra votar contrário. Isso é democracia? Com que interesse? Eu quero saber qual o poder de persuasão do senhor Barroso. O que ele tem que ele olha nos olhos da pessoa e atrai. Por que ele não disse pra mim o que ele falou lá, que ele sabe que ele me convença? Agora vamos acabar com essa dúvida, senhor ministro Barroso. Vamos acabar com essa dúvida. Qual o problema do voto impresso? Tá com medo de quê, ministro Barroso? Do voto da democracia? Ele não é dono do mundo, não. E eu não posso admitir ameaças dele. Será que eu vejo ali, se é verdade, eu não sei, vem na mídia, inelegível. Peraí, o cara roubou a nação, roubou tudo. Condenado em três instâncias. De repente ele é reabilitado. Vai concorrer, vai bater um pêndice em goleiro? Isso não vai acontecer. Nós exigimos eleições limpas, democráticas. Talvez, né, parece que tem um ato pra 7 de setembro, na Paulista, eu tô estudando a possibilidade de ir pra lá. Será que se botar um milhão de pessoas na Paulista não vai ser o suficiente pra mudar de ideia? Nós devemos lealdade ao povo brasileiro ou não? A quem o senhor Barroso deve lealdade? Não, é o povo. E pra despedir aqui? Aquela cadeira minha é muito cobiçada. É uma desgraça você estar nela. É dolorido, é triste, é difícil. Você quer fazer a coisa certa. Mas não esqueça de uma coisa. Os interesses no Brasil vêm de fora também. Se, suponha, um grande país colocar na minha cadeira alguém que tenha simpatias por esse povo vocês todos podem esquecer o Brasil. Que isso aqui será apenas um fazendão daquele país. Muito obrigado.